Fala galera, aqui que a gente tá falando de Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de só pra mim dois minutos do Tigo Lirença galera, desejar a vocês se inscrever no canal, deixar o like pra vocês aí, compartilhar nas redes sociais com seus amigos também não, seguem nas redes sociais, já tá tudo aí na descrição, claramente da gente aí e pro jogo ali, ó, contra a equipe do Armandrinho, final da UEFA Champions League, eu quero aí que vocês me delegarem continuar aqui com a nossa temporada aqui, ó, com a equipe do Liverpool, ou vou para outra equipe, ou eu faço outra série aí para a gente continuar aqui nossa série aqui no Só que é menos, deixa as sugestões aí, o que eu devo fazer aí para a gente continuar aqui nossa série de Só que é menos em 2018, ó, então, ó, fora aqui pro nosso jogo a gente nunca conseguiu o título da Premier League, ficamos ali, terceiro colocado no último jogo, no último vídeo, ó então, ó, a gente conseguiu aqui o título contra a equipe do Manchester City, ali, ó, pela FUNCUP, é que é a EFCLUP ali do campeonato inglês, e também, ó, conseguimos a classificação aqui contra a equipe ali do Pai de Munique muito bom pra gente, a gente conseguiu aqui, ó, chegando na final aí, da UEFA Champions League no começo aqui, quando eu cheguei aqui na equipe do Liverpool, eu achava impossível a gente chegar na final então, agora, fora tentar o título contra a equipe do Armandrinho, galera, aqui, ó, esse aqui, ó sim, tem aqui, ó, 9 minutos de diferença que já está dizendo aqui, ó, que já está quase abrindo ali a janela de transferência, mas eu não sei se eu vou continuar aqui no Liverpool a gente tá aqui, ó, com 92 milhões ali para fazer contratações, ó, mas não sei, bora, vou esperar vocês aí decidir se eu continuar aqui no Liverpool ou faço aí em outra série então, bora pro jogo aqui, ó, contra a equipe aí do Real Madrid e, aqui tem um jogo aqui, ó, UEFA Europa League contra equipe, e, ó, contra a equipe do Atal, nossa, Atal, vamos pra seguir aí na final aí da UEFA Champions League aqui é o nosso time que já vai pro jogo, ó, galera, aqui, ó e foi uma mudança, eu tirei aqui, ó, cadê? foi semelhante, foi o que jogou no último jogo ali eu nem lembro mais de jogar aqui, ó e foi que ele tava jogando aqui antes de Ings entrar e fazer o gol, ó Ings entrou aos 46 e tá jogando no lugar dele aqui, ó foi Mané, e foi Mané e Minho, né? foi Mané que tava jogando no lugar dele ah, não, foi, se for de bola aqui, ó tá jogando no lugar dele, então, foi uma mudança eu vou ter aqui Ings no lugar aqui, ó, galera de vô de bola deixa ele aqui pelo meio, Mané ali pelas pontas esse é o time a tática, é a minha, ó, foi a mesma tática no mundo a nossa tática, eu deixo do mesmo jeito então, gente, tá bom certo, então, vou deixar assim também contra a equipe do Bayern que vai ser uma ótima vitória então, fora você consegue o título contra o Real Madrid, eu volto pro jogo eles vão jogar aqui, ó, de eles vão jogar de branco, a gente vai ver vermelho, vamos time fora, tenta essa vitória aí, contra a equipe do Real Madrid final então, vai faxar contra o Henrique e isso galera, vamos aqui vamos encontrar a equipe do Real Madrid aqui em jogo muito difícil o Real Madrid tem uma equipe muito forte e a gente também conseguiu chegar no final aqui, com raça então, bora tentar esse título também com raça aí, com 3 bora ver como que tá nosso 3 então, a gente, ó, dois chutes, começamos muito bem ali contra o Team Real Madrid, dois chutes contra um desse aqui, nesse primeiro tempo é muita coisa só falta até aqui um lance importante para a gente conseguir aqui abrir o placar, mas tem um lance ali pra eles bora ver o que vai ser aqui, top de lado acho que é a final do primeiro tempo aí do jogo a gente fica no 0 a 0 ali contra o Team Real Madrid acho que foi bem, ó, nem vi ali mais provavelmente a gente tá bem, não deu nenhum ataque pra eles ali, então já que a gente tá indo bem no jogo, vou botar a formação mais ofensiva é forte, a gente vem bem no campeonato aí, ó, o jogo aí comecei defensivo agora bora pra cima ali da equipe do Real Madrid aqui ó, o Henderson não tá bem no jogo mas vou deixar ali, enfim, jogando bem nos últimos jogos a gente trocou, firminha é outro que não tá bem salato também, às vezes joga um jogo bem, outro jogo mal aí, então vou deixar assim, vou fazer assim ó, vou botar aqui no meio pelo meio aqui, deixa ela aqui pelo meio deixa eu ver firminha, não tenho confiança na ele, vou deixar ali no jogo e a nossa lateral também então vou mudar aqui ó, mudar aqui a tática vou deixar aqui, pressão em próprio, deixa eu ver aqui, próprio não próprio não, deixa aqui ó em meio campo aqui defensivo o nosso meio campo aqui e o nosso ataque aqui, vai ser pelas pontas e o sábado nele também atacar pelo meio, prontos só essa mudança ali, bora pro segundo tempo contra o time aí do Real Madrid, a gente tá muito bem não tá, deixa eu ver muito bem ó, quatro chutes contra um deles ali dá pra gente conseguir o título contra o Real Madrid é assim, em reta final de ó, já chegando aqui aos setenta, mas tem uma ali pra gente, olha o toque no meio enfim, e não tá, olha o golaço tá lá dentro uma fera ali contra equipe do Real Madrid ó, galera, e ó, já vou mostrar aqui a vocês aqui ó, que eu ia fazer uma mudança que eu fiz errado aqui ó, me esqueci aqui de tirar aqui, sei lá, lá na combateria de falta na velha, jogador de marcação e ele tá com o batedo de falta, mas até que deu certo inclusive ali, eu vou deixar aqui ó, com Sala aqui, e também marcação de cantos vou deixar com Sala aqui ó já que com ele aqui e a organização de jogada, eu ia deixar com o Ings, mas quem tá jogando pelo menos aqui ó ele tá jogando muito bem então bora colocar ele também aqui ó como, é, organização sua de jogadas pronto, só sim bora aí para essa reta final do jogo a gente tá indo muito bem no jogo ali conseguindo a vitória contra a equipe do Real Madrid, a gente tem o quanto chute ó sete chutes contra o nosso, só tá dando o nosso time, assaltador do nosso time ó, tem um lance ali para eles olha o toque no meio meio fantasma, odeio que fica nas mãos nosso mano ali ó mig norte, ele faz uma ótima defesa contra o time do Real Madrid jogo muito, muito equilibrado aqui no segundo tempo chute desde um chute da gente mas o importante é que o nosso time foi muito mais afiado ali que não se abriu para acabar acabar o jogo, mas tem um lance ali pro Real Madrid, toque no meio e olha o cruzamento final do jogo final do jogo ali, conseguimos o titulo contra a equipe do Real Madrid, nossa a gente conseguiu chegar aqui com muita desconfiança na nossa equipe e a gente consegue achar o titulo contra o Real Madrid até eu ta desconfiado que a gente não ia conseguir mas a gente conseguiu 1 a 0 contra a equipe do Real Madrid ali muito, muito importante para a nossa carreira aí, para o nosso time aí voltando a ganhar uma UEFA aqui ampliou aqui ó, a gente ficou aqui com 48% contra 52 total de chute, 8 chute contra 4 metade do que a gente chutou a gente certou o gol, desde ali de 3, de 4, certaram 3 4 chutes, certaram 3 errou só 1 no jogo de escanteio tivemos 1 contra 3 deles um bom desempenho aqui ó, foi nossa, eu não sei o que tá mostrando aqui provavelmente a internet caiu sem cair, então tá aqui ó tem um desempenho no nosso jogador, a gente não fez nenhuma mudança mas a gente aí não fez nenhuma mudança mas a gente aí não fez nenhuma mudança quer dizer aqui ó, desempenho no Real Madrid e aí também não fizer nenhuma mudança não foi o jogo dele ó, desempenho do jogador simonado, jogou lá galera, não jogou nada do Real Madrid aqui tem um jogo do Milan, o Milan consegue o título ali ó da UEFA Europa League 2-1 na equipe do Atalanta então bora ver o que tem aqui pra gente não tem mais nada aqui ó, nova época aqui bora ali, para a não, segunda ou terceira quase que a segunda ou terceira temporada já topo né segunda temporada da nossa equipe então, bora ver ali ó tem aqui, acho que o vídeo ali ó o Liverpool venceu o Kentucky San o Real Madrid perdeu contra a Team Game aqui na final o Liverpool recebeu ali um prêmio de no valor de 10 milhões nossa, ainda mais isso aí tá, nosso time tá múltiplo que tá com muita grana aí pra fazer contratações aqui ó, que foi que o Real Madrid foi campeão da UEFA Europa League e aqui chegou uma proposta aqui para o nosso goleiro aqui ó Keres ali a gente botou ali na equipe que não vinha ó que não teve tempo bem então vou emprestar emprestado ali para a equipe semi para quem foi mas deixa eu ver aqui ó foi para a equipe aqui ó, choque 04 ali emprestado nosso terceiro goleiro Keres ali para eles assim ó quase que vai me esquecendo aqui esse aqui é o que? equipe da época deixa eu ver a equipe da época aqui ó tem, nossa ó tem o Manchester City tem um Manchester City 2 violações na chegada do nosso time ó nosso time conseguiu ali chegar pelo menos ali entre os 3 primeiros aqui e não tem nenhum jogador do nosso time dos melhores da época então bora ver aqui ó isso aqui é o que? equipe do mês pode ver na equipe do mês equipe do mês também não tem nenhum jogador do nosso time atento aqui ó tem só o long aqui foi bem no jogo é só um jogador do nosso time ali conforme aqui ó da nossa diretoria ó tua equipe técnica informa aqui final ali chegou atrasado então o jogador treino ficou aquém da expectativa ali durante essa ação que me dizia que devemos tomar então eu sempre envio aqui ó envio aqui ó envio um aviso ali ao jogador acerca da sua conduta futura então é isso aí que ele vem avisa pra eles e aqui ó ele se desculpa é ele se desculpa ali sempre acontece isso aí nos jogos e aqui ó tem aqui nosso treino isso aqui ó o que? ele chegou lá nos jogos então bora aqui ó eu vou deixar o mesmo treino vem dando o resultado daqui então hum moeda ali que a gente e tal são vendendo certo a gente não muda eu vou deixar assim no mesmo vídeo aos cá ó o intervalinho melhor ali em força tem mais aqui importante aqui final da gente vai vir ali com ele treino no último vídeo aliás eu atrasar ali no treino aqui ó também muito importante a frieza aqui de fim vindo aqui foi para o treino tá muito bom aí galera pré temporada aqui ó só treino treino atrás de treino com nossa equipe bora ver contra quem eu quero ver aí quem vai ser nosso esteira aqui contra quem vai ser na primeira liga nessa próxima temporada então pronto aqui ó 2018 2019 a gente vai aqui deixa eu ver aqui ó tem mais alguns jogadores aqui vinaldo aqui que tá sei lá gomes é tem uma galera aqui muito grande no nosso time vou falar aqui também boa coisa aqui mas beleza então bora pro lado também atualizada aqui a tabela aqui do campeonato então a gente vai ter a contra equipe aqui ó do sol tem então mas parece que amistoso hein é amistoso aqui ó contra equipe aí do sol campeonato e aqui ó tem a super copa aqui que é o campeão da UEFA Europa League contra o campeão aí da UEFA Team pro league nossa só jogos aqui importantes para o nosso time a gente tem que fazer as outras contratações aí para reforçar nosso time então eu quero que deixe sugestões de equipe de equipe não de jogadores aí para a gente fazer contratações galera tentar porque a galera aí não tá querendo vir para o nosso time mas também se você não quiser a gente ir para outra equipe também deixe a sugestão galera eu quero aí vai depender de você se eu fico ou vou para outra equipe aqui no campeonato só vai depender ali nesse próximo vídeo galera não tem isso galera vou finalizar aqui no próximo vídeo bora tentar aqui fazer outras contratações aí e conseguir aqui essas duas vitórias aqui ó concursos sempre então depois contra a equipe aqui ó do Chelsea deixe as sugestões então é isso galera vou ficando por aqui pedindo e deixe a você se inscrever no canal deixe seu like compartilhe na rede social com meus amigos e até o próximo vídeo fuuuu tchau tchau